Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um novo vídeo do canal. Ainda tô aqui no meu intercâmbio em Montreal, cursando francês. Outras meninas do meu grupo estão estudando inglês e a gente tá fazendo esse intercâmbio através das agências com selo belta. Foi uma parceria entre eu e a Associação Belta, de agências de intercâmbio. Eu vou deixar aqui no link da descrição a listagem com todas as agências de intercâmbio do Brasil que tem o selo belta, ou seja, que tem qualidade, uma maior segurança e que eu recomendo pra você caso esteja aí planejando o seu intercâmbio, seja pro Canadá ou pra qualquer outro lugar. Hoje eu vou levar vocês pra capital do Canadá, a cidade de Ottawa, que fica na província de Ontário, diferente aqui de Quebec, mas há apenas duas horas de Montreal. A primeira parada foi no The Canadian Heritage Gardens, um jardim muito grande e lindo, com diversas espécies de plantas, flores. E nessa época do ano agora, meados de setembro, comecinho de outubro, as folhas das árvores mudam completamente de cor, então é muito bonito ver as folhinhas vermelhas, laranjadas, amarelas... Todas elas representam um tipo diferente do Maple, que faz o xarope de Bordeaux. Além disso, o jardim conta com mais de 100 árvores que foram plantadas por pessoas famosas, como a Rainha Elizabeth II e Nelson Mandela. A árvore mais antiga dessa coleção foi plantada em 1906 pelo duque canadense da época e a mais recente pelo presidente do México em 2016, durante uma dessas visitas oficiais. Lá no jardim também fica o Hidohal, que desde 1867 é a residência oficial do governo geral canadense. Além disso, toda essa área também conta com outros prédios, que também abrigam instituições do governo. Infelizmente, a gente não conseguiu entrar em nenhum, mas a gente ficou curtindo o jardim mesmo, que inclusive encontramos um totem pole, que é essa estrutura alta esculpida em madeira de cedro, criada pelos povos indígenas do Canadá. Cada totem conta uma história diferente. É muito lindo, colorido, e depois observamos também que tinham alguns desses totens espalhados pela cidade e no museu que a gente foi mais tarde. Saindo dos jardins, a gente foi até o centro da cidade de Ottawa, para conhecer o Parliament Hill, que é a colina do parlamento. E consiste em um conjunto de prédios importantes para o governo do Canadá. Todos eles contam com essa arquitetura gótica e victoriana, que datam entre 1859 e 1876, e me lembra muito a arquitetura europeia. Inclusive, o parlamento conta com essa Torre da Paz, que me lembrou muito a Torre do Big Ben, em Londres. O bacana de viajar em grupo é que a gente teve um guia explicando cada detalhe das construções, e a história e tudo mais. Uma curiosidade, eu não sei se você sabe, mas o Canadá faz parte da organização Commonwealth, uma associação política de 56 estados-membros, a grande maioria deles são antigos territórios do Império Britânico, e é uma monarquia constitucional, sendo então o atual rei Charles III o chefe de estado do país. Mas é uma democracia parlamentar, cuja sede fica aqui em Ottawa, a capital do Canadá. Por lá, a gente também encontrou a Chama do Centenário, que é um monumento que comemora o centésimo aniversário da confederação canadense, destacando anos importantes da história. Esse fogo todo aí, ele foi acendido pela primeira vez em janeiro de 1967, e ele fica aceso durante todo o ano, até nos dias mais rigorosos de inverno. Pra próxima parada, a gente visitou o Byworld Market, um mercado público aberto em 1826, que conta com diferentes restaurantes, lojas com produtos locais, onde muito deles são artesanais. É uma gracinha comprar souvenirs aqui, ou então levar um pedacinho de artesanato local pra casa. A última parada do nosso dia foi no Museu de História Canadense, que custa 21 dólares canadenses pra entrar. Ele é gigante e perfeito pra entender tudo sobre a história do Canadá. Começando pela Era do Gelo e a pré-história, onde inclusive eu vi um dente de castor com 12 mil anos, até os primeiros povos do Canadá, passando pelo período da colonização do Canadá pela França, Inglaterra, e os tempos atuais, os tempos mais modernos. É uma visita aí de pelo menos duas horas e meia, teve uma parte do museu que eu não consegui visitar, mas que eu recomendo muito. Além disso, outra coisa que eu indico fortemente é subir até o Mirante, que fica atrás do museu, pra ter essa vista linda de Ottawa, com a ponte, a colina do parlamento, é tudo tão lindo. Eu tô apaixonada nesse lugar. E aí, o que que tu achou dessa cidade? Eu não consegui gravar falando durante o meu dia, porque foi tudo bem corrido, de um lugar a gente já ia pro outro, e eu não tava muito no mood. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog mais narrado mesmo, que ainda assim eu consegui trazer bastante imagens legais e informação pra vocês. Orwell é uma cidade muito bacana, eu tava com as expectativas bem baixas, mas acabei me surpreendendo. A cidade é perfeita pra entender mais sobre o Canadá, tem muita diversidade, muita história, prédios antigos, tem sete dos museus nacionais do Canadá. São nove ao total no país todo, e sete ficam só na cidade de Ottawa. Então é muito interessante. Pra quem curte museu, eu recomendo demais. Um bate-volta, assim como a gente fez, saindo de Montreal, é suficiente pra conhecer os principais pontos turísticos, mas eu adoraria ter dormido uma noite lá, pra conhecer um pouco mais da cidade, e outros lugares que eu não consegui visitar. Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Se você chegou até essa parte, comenta uma folhinha de maple aqui, porque o outono tá deixando tudo bem coloridinho, bem bonitinho. Beijo, até mais!